O empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das lojas Havan, terá que pagar R$ 18.500 em honorários aos advogados da rádio CBN. A justiça reconheceu que a emissora estava certa ao dizer que ele havia apoiado a possibilidade de uma intervenção militar no país. Reportagem publicada no site da CBN em 2018 afirmava que Hang era defensor da privatização da Petrobras e da intervenção militar. Hang processou a CBN dizendo que não era verdade de que ele apoiava um golpe militar e que a publicação tinha o objetivo de causar-lhe o desprezo público. A justiça, no entanto, não aceitou a argumentação e o dono da Havan perdeu o processo em todas as instâncias e não pode mais recorrer, porque ficou demonstrado que ele manifestou apoio explícito a declarações do general Hamilton Mourão. Ex-vice-presidente e atual senador, Mourão defendeu uma solução imposta pelos militares diante do problema político.